Esse moleque, o que ele fez? Ele pegou, lançou uma meme coin no PumpFan, certo? Aí ele pegou, a moeda disparou, subiu, foi embora. Aí ele comemorando lá no vídeo, a moeda subindo, o que ele fez? Olha ele. Ele vendeu tudo ao vivo e despejou na cabeça da galera. Vendeu tudo. Despejou. O que a galera fez? O mercado todo ficou sabendo disso. Ele fez 30 mil dólares, que hoje, se ele tivesse deixado, seria mais de um milhão de dólares, porque a moeda subiu. Todo mundo começou a comprar isso. Disparou de compra. Olha lá, zoou todo mundo, vendeu ao vivo. E aí você abre o Dextrinner hoje. E eu vou dar um recado pra vocês, assim. Cara, posso estar enganado, né? Também não sou o dono da verdade. Ó, mostrar pra vocês aqui uma coisa. Agora tá caindo. Tá 17 esse negócio aqui, né? Só pra vocês entenderem. Se você pegar as criptomoedas que mais bombaram, vou pegar aqui a Dextrinner, vou pegar o gráfico da Penute. O que foi a Penute? A Penute foi a moeda do esquilo que mataram lá, né? Olha isso aqui, pessoal. Que coisa doida. Eu vou mostrar pra vocês, porque eu gosto muito de olhar o passado das coisas pra entender, né? Olha isso aqui. A Penute, ela lançou... Olha que interessante isso aqui, meu Deus do céu. Que maravilha que é o passado, não, gente? Fala aí. Olha aqui. Pega isso aqui e presta atenção. A Penute lançou no dia... no dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro, ela lançou. O que aconteceu? Passou-se algumas horas, ela disparou. Foi. Entregou toda a alta de novo. Passou-se alguns dias, ó. Isso no dia 24. Passou algumas horas, no dia 24 ainda, disparou de novo. Caiu de novo. Tá aqui, ó. Isso no dia 24... Dia 1 de novembro. Aqui foi no dia 31 de outubro. No dia 1 de novembro, no mesmo dia 1 de novembro, no final do dia, ela disparou. Aí ela foi embora. Corrigiu aqui de novo. O que eu quero dizer com isso? Cara, essa moeda, ela tava centavos. Bateu lá seus... Um dólar, quase dois dólares por unidade. O que eu quero dizer com isso? A história dessa moeda, ela é bem engraçada. E é realmente característica de uma meme, tá ligado? É uma parada... É uma meme. O carinho é uma meme. O rapazinho é uma meme. O que eu quero dizer com isso? Cara, isso aqui tá com cara de ser blue chip. Tem cara de blue chip. Se você olhar as características de uma meme, de fato, ela é um acontecimento de algo que aconteceu muito forte, que influenciou... Eu não ia falar isso lá, porque eu não preciso me expor quanto a isso, tá? É só uma linha de pensamento. A história por detrás... A narrativa e a história por trás disso é muito engraçada. E eu acho que isso aqui é uma verdadeira meme. Isso aqui é uma verdadeira... Eu não sei analisar meme, tá? Tanto é que eu não costumo ganhar dinheiro com meme. Mas, eu acho que isso aqui é uma meme de fato. É uma meme de fato. Ela tá com um volume de 100 milhões, que é gigantesco, nas 24 horas. O market cap tá de 18 milhões. Não é barato, tá? É um market cap bem alto. Tem moeda no mercado, com um time, tudo que não tá isso. Mas, eu acho que isso aqui é interessante você ter uma quirela que seja um pouquinho. Só pra... Sabe? Pra você... Pode morrer. Isso aqui vai morrer, tá? A probabilidade é tipo assim. Eu vou... 85% de morte. De morrer, desaparecer, virar pó. Só que, quando cair na graça da galera... Porque... Isso aconteceu quando? Isso foi... Dia 20. Hoje é dia 21. Faz um dia só que aconteceu. Tem muita gente que não tomou conhecimento disso ainda. Então, eu acho que isso aqui é interessante. Porque... A história em si, por detrás, é uma meme engraçada. É algo engraçado que pode, querendo ou não, pegar... Cair nas graças da galera. Tanto é que tá no top 1 hoje. Né? Tanto de volume e tal. Tá caindo 70%. 50%. Isso aqui pode virar pó. Igual eu tô falando pra você. Pode virar pó. Mas o que é engraçado é... Pra mim, isso são características de uma verdadeira meme. Hoje, na Pump Fun, na Solana, o que acontece muito é isso. Então, é o tipo da coisa que você não precisa pôr muito dia. Você põe pouquinho e às vezes dispara. Tô comentando pra vocês uma visão minha, né? Posso estar enganado. Isso pode morrer porque eles criam meme coin todo dia. Uma hora vem um, outra, aí sobe, aí outra morre, vai indo, vai indo, vai indo, vai virando negócio. Mas o que é engraçado é. O que o negócio é engraçado é. E quando eu falo de blue chip, é o quê? As meme coins que estouraram, que foram pra baile, são meme coins que têm uma história engraçada ou algo que, um acontecimento muito forte. E esse aqui, eu acho que tem essas características de uma meme coin. Porém, não tem dono, não tem Twitter, não tem bosta nenhuma. É só o gráfico aí e as pessoas comprando, especulando, principalmente trader, até pelo volume que tá de negociação, que tá muito alto, tá bom? Isso não é dica de investimento. Não é dica de investimento. Eu não ganho nada pra fazer isso. Isso aqui vai morrer. Vou deixar claro de novo. Tendência de morte. Tá? Tendência, 90% de morte. Os 10% de vagabundo é outro. Essa aqui é quant, tá? Gen Z. Cuidado com o pré-scan, pessoal. O contrato, depois precisa aí. É Gen Z, Quente. Quente, aqui tá com volume aqui de 100 milhões, ó. Se você não sabe mexer com isso, não inventa moda não, tá? Mas enfim, olha que história louca. O cara pegou, meu irmão. E, ó, vou repetir de novo. Não vem depois ficar mandando no chat, nossa, mas você falou e morreu. A propriedade é 90% de morte. Eu tô falando que a história por detrás é engraçada e não tem dono. Não tem toque na mão desse menino mais, na mão de ninguém. Deve nada. Eles pegaram, eles dividiram ali. Né? Ele poderia estar hoje com mais de um milhão de dólares esse rapazinho aqui, mas ele tomou esse e ainda zoou todo mundo, tá? Ao vivo ele zoou todo mundo. Molequinha é o cão, rapaz. Não venha depois mandar no chat, porque mantém gente em live que fica esperando só a gente falar algo de errado. É igual esses caras aqui, ó. Você acha que eu não... Mano, olha as coisas que eu passo. Olha as coisas que eu tenho que ver aqui, ó. Eu vou expor mesmo que eu quero que se dane. Quer que se dane. Achou ruim? Olha lá. Ué. Olha, isso há um dia atrás. Isso ontem, tá? Ontem. Ué. Até não ia te surpreender. Cadê a alta infinita? Já migou pra Solana? Eu só falei assim pra ele, assim, ó. Calma, ejaculação precoce. Aguarda. Aí eu falei, não apaga o comentário não, hein? Porque o que mais tem no meu YouTube é isso aqui, ó. Gente querendo me zoar. Mano, não tô nem aí. Eu zoou também. Se vier me zoar, eu zoou também. Não tô nem aí. Que é assim que funciona. Mas vamos lá. Então é isso, tá, pessoal? Fica de olho nesse negócio aqui que é interessante.